salve 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 galera do canal EDSW Brasil sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal ele ajuda a crescer diariamente me chamo Edson e você já sabe né galera se inscreve no canal se você não for inscrito acabou de chegar aqui no canal já se inscreve já deixa aquele like gostoso galera compartilha o vídeo e ativa o sininho de notificações cara porque o YouTube tá complicado ele não tá notificando os vídeos da galera não beleza dos seus criadores de conteúdo mas ativa aí o Sininho beleza notificações para dar aquele suporte beleza galera e aí como é que vocês estão galera espero que vocês estejam todos bens todos bens eu ainda estou me recuperando dessa virose cara tá complicado mas se quiser vou ficar sempre certa voz aí tá meia rouca ainda tossindo mas tá bem menos graças a Deus mas vamos que vamos carinha eu fiz uma enquete né saber qual o próximo robô que fazer muito tempo que eu não fazia vídeo tipo assim dando dica de como montar um robô então fiz uma enquete e o vencedor foi aqui o velho arp né o mozinho 84 da DSC da corporação DSC né a galera ainda usa muito ele e aí nas ligas mais tipo especialista ali diamante encontrando bastante ele e o siren né o siren são irmãos né e tem aí né se você quiser saber quais melhores armadilho vou deixar aqui linkado o cara aqui em cima só você clicar você vai ser redirecionado ao vídeo de das melhores armas para ele tá um pouco de coisa desatualizado mas é isso aí galera o seguinte vamos lá como montar um rapzinho como ele deixar ele jogável né cara eu sinceramente o eu vejo que o rápido ele tem mais poder de fogo no geral do que o siren tem cara apesar do siren ter duas como é que é duas pesadas de uma leve mas o rap tem média e pesada fora que habilidade de explosão dele dá muito bom né se você também não sabe quer saber um pouquinho sobre o rap vai tá aí o linkado também novamente aí em cima é conhecendo o robô rap segue lá no vídeo lá deixa lá aquele gostoso e aprenda um pouquinho sobre beleza então vamos lá primeiro de tudo armas cara eu fiz aqui cinco kit de armas né que eu acho top agora no momento ainda e dá para jogar de boa com ele primeira que é a média as armas de laser e ódio as médias e ruan é ruang de as a pesada beleza a arma de lei de 800 metros você fazer um estrago bem grande nele com ele é isso é sobrevoar e vai derreter os caras beleza a próxima na segunda arma aí que eu posso dedicar com certeza ainda é a rádio rádio né que a metrador de curva e as muda cara ainda faz o estrago enorme que essas armas ainda mesmo é fala ainda 11 rápido aí a próximas as próximas são raza e de quei nessa que estão aqui no montar aqui no rápido né muito top 600 metros dá para dar duas descargas nela e voltar até as primeiras que eu falei 800 a segundo kit segundo que de bios aí 500 aí a próxima aí que a galera usa muito ainda aí a escolta e incinerato né a explosão então ele fica um rápido total explosão explosão total então recomendo aí e por último claro aqui gente gente eu vou botar com a sua cabeça toda a dica aqui é de como montar na minha opinião aqui jogador essas são as dicas que eu posso lhe dar não vai não vai dizer que você vai seguir a risca isso aqui não aqui é para você tomar a base pegar um conhecimento aqui conhecimento lá e montar seu rápido jeito que você desejar apenas aqui eu tô informando a você as melhores armas que eu recomendo aqui eu e o edson recomendo então sempre digo isso aí não vai para dizer a edson recomendo essa arma essa arma é ruim não apenas estou citando aqui as melhores armas que eu acho no momento para ele então vamos lá wasp e hornet beleza as armas armas de corrosão lá muito top cara mas o problema dessas armas que elas tem que tá pelo menos aí nível 9 para cima para fazer um estrago legal beleza então esses são os kits são cinco kits né cinco builds aí o que eu recomendo você botar no rápido tranquilo para mim aí cinco melhores mas fica a seu critério eu tô usando aqui nesse nesse aqui eu testei usando esse termo nuclear dois termos nuclear que dá dez por cento mas o balance unit mas você pode usar o núcleo amplify beleza para dar aquele suporte ali porque a sua função aqui como rap é ele é um suporte defensivo sempre fica na defesa lá atrás né você vai fazer tempo só tá atrás do time ali esconder aí aí sobrevoa é faz o estrago e volta apesar que com essas novas armas é rip nenhum robô desse rap serem é a éter titã né o como é que é o lado o será vai aguentar porque aquelas armas dá dano sem defesa cara então felizmente vai lavar muito passarinho lá quando ele sobrevoar então tomem cuidado nisso então você pode botar aí como disse é no clã no próprio e fai termo nuclear balançante ou você pode botar o clock unit para lhe ajudar quando você tiver no ar alguém atacar você vai ficar invisível e as gripe não vai pegar você é mais uma opção mas aqui galera eu nunca do outro acho que o chute break só deixa aqui no módulo aqui se você não tiver o piloto e anguilii beleza se você tiver o piloto e anguilii aí você bota aqui o outro que você desejar porque aqui eu não gosto da muita dica não porque esse aqui você vai montar do jeito que você tem pode né se tiver modos aí você monta do jeito que você pode tem e a estratégia que é sua mas você pode aí formar um botão módulo full ataque ou full defesa então você escolhe aí entendeu e aqui se você botar um ataque que você botar núcleo núcleo amplify aqui ó dois núcleo amplify logo para arregaçar e um e como disse um clock 1 aqui para ficar visível né e se for defesa mas repara por fai não aguenta cara que o harp não tem mas então você pode botar revermo kit que dá ali mais 14 desculpa mas vai dar certo com 2 14 mais durabilidade então isso nível 1 mas que modifica seu critério beleza gente modos aqui fica seu critério show aí drone eu recomendo eu recomendo o claro que é seu critério também você usa que você tem que você pode usar no momento que depois de ser balançamento realmente a galera pediu muito bom parálise porque quando seus habilidade com solta que a explosão aquela explosão ali deixa o cara não é que dá muito rápido fora que nível 4 ele vai dar mais sete por cento de dano adicional se você usar um reparement vai dar mais 10 e se você ainda usar outra habilidade no crescimento ou doces vão nível 12 vai dar mais 10 a 40 ponto de defesa quando você usar o reparement ou um adivante reparement então minha recomendação é o paralisa mas como como tudo usa o que você tem o que você pode o que você quer na sua estratégia de combate beleza apenas uma dica piloto e angli esse aí tá aparecendo na tela e angli é um top quem quiser ele e eu mesmo não tenho ninguém não consegui pegar na época então vamos para as habilidades de cara essas três que tá montado no rápido dono da rua é importante ficar veloz fugir no chão né destruidor rápido rápido provoca maior danos com habilidade isso é muito importante que a habilidade do rápido é muito apelosa então ela mais 12,5 por cento estiver no t4 especialista em armadura também é muito importante por rápido para ter durabilidade né então essas três aquele cara já são indicadas para você começa a falar demais gente começa a forçar a garganta começa a tossir então as outras habilidades são que eu posso dar sugestão não tô obrigando a formar essas habilidades não colocando só você coloca o que você quiser apenas eu tô indicando elas aqui ó fora essas três falta mais quatro né deixa eu ver vamos lá especialista defensivo rápido e ponto de defesa aumentado enquanto sua habilidade está ativa é bom porque é assim mas eu uso os cara tirar em mim vai dar mais dano nele refletido posso defesa beleza gente mas quem é um doido que vai ficar tirando um harpe hoje então se atirar você já vai ter mais defesa porque às vezes eu não sei se você já percebeu mas quando você sobe você pega uma mão muito top somente de titã é sem defesa né então literalmente mas você tendo um pouquinho defesa eu sei que as armas de defesa realmente não não fez mas você tendo defesa contra as armas normais é muito importante se é um lucro que já tem você você vai dar resistência vai refletir o dono mas você vai ter resistência também então especialista defensivo é uma opção tranquilo o guardião feroz a provoca mais danos em sua de sua arma contra o seu lado está ativo é muito bom isso aqui vai dar mais o que acho que vai dar cinco por cento ou dez por cento de quatro não sei não ou cinco por cento ou sete e meio de dano na sua arma né quando você tiver zona habilidade é muito importante cara a função do harpe é sobrevoar ali atacar de arregaçar fazer ali o arregaço ou impedir que alguém chegue um farol chegue no seu não sei se o seu aliado ali quando você subir então dando aqui ó top beleza guardião feroz o próximo eu botei trapaceiro cara porque todos os modos ativos do rafa recarrega mais rápido é bom cara você usar o repariante ali para toda vez que você subir você já subir com o repariante para ativar né para ganhar a nossa utilizando o dono para eles possam ser a defesa e ataque ou ou outro modo ativo que você vai usar ali para ele auxiliar na hora do sobrevolta ele beleza e a outra habilidade né são eu acho que sobrevivente hábil a de sobrevivente hábil gente vai deixar um like aí galera se você tá gostando do vídeo né compartilhando com seus amigos aí a quica não é sobrevivente hábil cara sobrevivente do robô depois que a habilidade do rock caiu um certo nível né não é sobrevivente e arma não desculpa viu isso aqui é muito importante cara isso aqui é aquela vez que você tá atacando rápido lá pá pá de repente ele acabou de pousar daqui a pouco você vai metendo mais daqui a pouco ele sobe de novo por quê que tem essa habilidade aqui é o sobrevivente hábil né se consegue 50% da sua durabilidade que acho que 50% da sua durabilidade você ganha automaticamente uma carga da sua habilidade vai poder subir de novo então acho muito importante sair a salvo muito rápido que eu fui matar então é com certeza muito top beleza então vamos recapitulando aqui especialista em armaduras dono da rua destruidor o sobrevivente hábil guardião feroz especialista em ofensivo e trapaceiro desculpa galera então essas foram as habilidades que eu recomendo para vocês beleza mas aí você pode usar isso eu não vou usar todas não vou usar outras fica à vontade gente aqui eu tô apenas tentando auxiliar de como você montar o rap aí para dar bons danos beleza lembrando que esse robô na campeão não vai se você tá precisando chegar na campeão infelizmente né não dá para chegar na campeão e aí dá assim dá não dá não mano porque infelizmente campeão isso roubou meta se você for olhar ali a liga dos campeões né lendário ali é só roubou meta cara angli né até é o novo links é só que a galera usa lá meu amigo é complicado então esse robô aqui ele tá um pouco abandonado nas ligas mais altas então ele fica ali entre diamante especialista mestre só se você tiver mk2 aí novo 12 aí com modo full armas nível mk2 piloto full dá para você brincar com ele lá os modos dominação beleza que eu recomendo dominação o modo de pilotar né agora já com ele aqui no modo vale tudo se você tiver sorte de pegar um grupo de inimigo de inimigo que seja favorável para você beleza mas se não a ser a p não tão recomendo realmente só no modo dominação lei corrido farol ou equipe parte imortal que é indicado com esse robô né que ela fica só jogando e atacando então já disse tudo aqui armas módulos modos passivos modativos piloto drone e habilidade beleza então gente essa é só as dicas que eu dou para você montar o rap tranquilão vai ter coisa que você vai discordar show comenta aí a edson eu trocaria isso e usaria isso comenta comenta porque eu gosto de ouvir realmente quem tem um rap eu pensei fazer eu uso um ar um rap deixa aí com sua configuração aí cara nos comentários para gente para ajudar a galera aí também né não fica só para você cara ajuda aí é muito bom cara a gente ajudar alguém né quando a gente tá necessitado de ajuda alguém vem a gente tem a mão para você porque você não pode te dar a mão aí com informações para seus companheiros aí do robôs beleza então um show de bola sem mais delongas aí esse foi o vídeo aí top se gostou joinha 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 beleza então fique com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser do canal é 10 da brasil fui galera tchau tchau tchau